Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e no vídeo de hoje nós vamos aprender a quebrar, cortar, fatiar, enfim, fragmentar objetos 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Essa videoaula foi um pedido feito pelo nosso amigo André, inclusive eu deixei aqui o texto dele já pronto só para a gente poder fazer uma leitura bem rápida, tá? E o e-mail que o André nos enviou, eu já vou aproveitar aqui para deixar um grande abraço aí para o André, tá? E o e-mail que o André nos enviou, eu tirei aqui uma pequena parte para ler para vocês, tá? E o André disse o seguinte, Olá Daniel, gostaria de saber como fazer essas partes quebradas do picolé. Se você perceber, elas se encaixam perfeitamente onde saíram. Eu acredito que o André esteja falando da mordida, né? Quando o picolé recebe uma mordida, e geralmente são aqueles picolés com cobertura de chocolate, por exemplo, eles quebram em pequenos fragmentos, em pequenas cascas, né? E que também fica o formato da mordida no picolé, e fora os fragmentos, né? Então eu vou mostrar para vocês hoje uma das formas de se fazer isso, É claro que existem N formas no 3D, mas eu vou mostrar uma das formas que eu acredito que seja uma forma mais fácil e simples. Mas é claro, como eu falei para vocês, existem outras formas de se fazer esse mesmo resultado, tá bom? Antes de começarmos esse vídeo, eu quero fazer aquele convite muito especial para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal. Então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações para receber os próximos vídeos, e também deixar aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos começar a aprender um pouco mais sobre modelagem 3D, criando fragmentações em objetos 3D. Bom, como sempre, nós precisamos partir de um ponto, e esse ponto se chama referências. Vocês que já nos acompanham há mais tempo aqui, sabem com certeza que a referência tem muita importância, tá? E pensando nisso, eu pesquisei algumas referências no próprio navegador, nem baixei essas referências para a gente ter mais agilidade. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Bom, aqui, como vocês podem perceber, nessa primeira imagem, nós temos essa fragmentação acontecendo. Assim como o André comentou lá no texto dele, né? Esses pedacinhos, eles deveriam se encaixar perfeitamente. Só que nessa referência aqui, isso pelo menos assim, não é muito bem passado, né? Aqui no caso, essa imagem, nós temos essa fragmentação acontecendo, mas não mostra que ela se encaixaria perfeitamente. Mas é possível fazer isso, até porque se você for criar, por exemplo, um comercial, uma propaganda, você precisa fazer uma animação dessas casquinhas saindo lentamente, né? Ou, enfim, soltando do picolé. E aí, você precisa fazer essa parte lógica, que é esse encaixe, né? Muito bem. Nas próximas imagens, nós temos também esse mesmo efeito. Vejam que aqui, as casquinhas, elas não vão encaixar perfeitamente, mas, né? Nós temos uma sensação de que elas saíram desses locais aqui, saíram exatamente dessa borda que está quebrada. Separei outras imagens também, para mostrar algumas características, né? E observem bem também na fotografia real. Então, na fotografia real, nós temos essas fraturas muito mais detalhadas. Isso aqui é mais complexo de fazer no 3D. É possível fazer, tá? Mas exige um trabalho muito mais dedicado do que apenas um tutorial. Um tutorial seria algo de 10, 20, 30 minutos no máximo, para esclarecer alguns pontos, tá bom? E a pesquisa que eu fiz aqui no início, eu deixei aqui aberto, é picolé com cobertura. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa particular e olhar o que vocês encontram, né? Quais são as referências mais interessantes, eu acho bom, tá? Muito bem, então já temos aqui as nossas imagens. Eu vou utilizar essa imagem aqui como referência, está lá no 3ds Max. Então, vamos abrir agora o programa 3ds Max. Vou deixar a referência aqui aberta no cantinho, logo aqui abaixo também. Vou deixar ela aqui. E a qualquer momento que precisarmos, nós podemos observar aqui os detalhes dessa referência, tá bom? Como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, eu estou utilizando o aplicativo PureRef, que é um aplicativo gratuito e nele você pode configurar as referências com muita facilidade. Bom, começando aqui então, para a gente poder falar sobre esse picolé, eu vou criar a superfície básica dele. Então, eu posso criar a superfície, por exemplo, por um box. Vamos criar aqui um cubo simples, né? Um box. Nesse cubo, eu sei que eu posso começar aplicando o modificador TurboSmooth. Vou deixar a referência aqui do lado para ajudar a compreender melhor, né? Agora sim, vamos vir aqui no nosso modificador, nos painéis de modificadores. Vou apertar o botão F4 para visualizar as linhas, o wireframe aqui do nosso modelo, né? F3 e F4 vai nos dar aqui as linhas. E agora vamos aplicar o modificador TurboSmooth a esse objeto. TurboSmooth já vai transformar ele aqui, como podemos notar, né? Voltando aqui no box, vou tirar o TurboSmooth e vou começar a adicionar segmentos aqui, na horizontal, na vertical, só para a gente ver o que vai acontecer. Aplico o TurboSmooth novamente e veja que nós vamos ter esse resultado. Aqui ficou grosseiro, então volto aqui no TurboSmooth e começo a retirar de novo. Então, vou retirando aqui os segmentos. Vou deixar mais ou menos com essa quantidade aqui. Está bom. Na lateral, posso colocar menos, né? Na frente, na verdade. Na lateral, 2. Aqui está bom. Agora eu vou aplicar um novo modificador acima do TurboSmooth. Pode ser o FFD 3x3. Pegamos os Control Points e ajustamos o escalonamento aqui para ficar um pouquinho menor. E esse pontinho do meio, eu vou puxar um pouquinho mais para cima, tá? Para ficar mais arredondado aí, como vocês podem notar. Na parte de baixo aqui, também é arredondado. Então, puxa um pouquinho também. Perfeito. Aqui, acho que eu posso puxar também essas extremidades. Esses quatro pontinhos aqui na direção Z. Vai ficar mais arredondado. Aqui eu acho que está bom, tá? Vou aplicar agora para finalizar mais um modificador TurboSmooth. Só para deixar isso aqui mais suave. Então, temos essa superfície aqui que vai representar o nosso sorvete, tá? Bom, agora eu quero começar a falar sobre a fragmentação, que é o recurso que nós vamos utilizar para esse tipo de objeto. Aqui vocês podem notar que dentro desse objeto tem o recheio. Então, para poder criar essa superfície, ou essa casca, e o recheio interno, eu teria que dobrar essa superfície que nós estamos utilizando nesse momento. E para isso, vou apertar o botão F3 aqui, para vocês verem o que vai acontecer. E vamos aplicar o modificador Shell. O modificador Shell vai fazer aqui uma duplicata da malha, né? Como se ela fosse uma segunda malha. Vou jogar essa malha para dentro, mais ou menos com essa espessura aqui visual, para a gente poder entender. E agora eu vou aplicar o modificador Slice. O modificador Slice vai recortar o nosso objeto. Então, eu vou posicionar esse Slice aqui um pouquinho mais acima. Vamos colocar a opção Remove Positive, para remover a parte de cima. E temos a opção Cap aqui, para poder recortar o nosso objeto. Então, aqui eu já consigo perceber como que seria o primeiro recorte aqui do nosso sorvete. Só que essa borda aqui, ela não está da forma que eu gostaria, né? Ela não está fragmentada, ela está perfeita. E eu queria algo que fosse mais, como se fosse uma quebra. Para a gente poder fazer essa quebra, eu vou tirar o modificador Slice. Vamos removê-lo aqui. E eu vou criar um novo objeto agora. Pode ser, por exemplo, um Plane. Então, eu vou criar aqui um Plane. Vamos adicionar segmentos a esse Plane. Vou colocar aqui 40 por 40. Bastante segmentos, né? E vou aplicar o modificador Noise. Modificador Noise no eixo Z aqui, para deixar essa elevação. Vamos reduzir o Scaler. Então, veja que o Noise já vai fazer aqui algo bem forte, né? Posso reduzir aqui também na altura. Vamos deixar aqui bem concentrado. Eu acredito que aqui vai ficar interessante. Se vocês quiserem também, pode voltar aqui e aumentar a quantidade de segmentos. Isso aqui vai deixar a resolução desse craquelamento, né? Mais forte. Tem a opção Fractal também, que deixa isso aqui também mais rígido, mais craquelado. Mas aqui eu acredito que já esteja bom para mostrar um efeito de recorte, né? E agora eu tenho que fazer mais ou menos a forma da mordida. Então, vou aplicar o modificador Bend. Vai fazer essa torção aqui no nosso objeto. Vamos mudar a direção desse Bend. No caso, o eixo X vai me atender aqui mais ou menos como se fosse uma mordida. E agora, com a ajuda da ferramenta Select and Place, nós vamos posicionar isso aqui no local. Então, vou posicionar aqui. Reduzir o escalonamento. Posicionamos com a ferramenta Select and Move também. Para gerar o efeito aqui de mordida, né? Então, mais ou menos isso aqui. De acordo com a referência aqui, não dá para ver muito bem, mas eu acho que isso aqui está bom, tá? Posso aplicar outros noises aqui por cima. Então, vou aplicar aqui mais um noise só para testar, para ver como que ficaria. Então, apliquei mais um noise no eixo Z. E reduzimos o escalonamento. Então, veja que o noise aqui também, mais uma vez, vai deixar isso aqui mais disforme. O que nós vamos fazer aqui agora seria uma operação. Você já deve conhecer a operação booleana, que é uma operação muito usual no 3D. Inclusive, nós temos tutoriais sobre operações booleanas. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje é uma operação de recorte, que não é necessariamente a booleana que nós conhecemos. É um pouquinho complicado no início, essa operação de recorte. Então, eu vou fazer com outro exemplo e depois nós voltamos aqui para o sorvete, tá? Então, vamos criar aqui um objeto de teste. Pode ser um... pode ser uma esfera. Vou criar uma esfera aqui na nossa cena. Vou criar mais um plane. Esse plane aqui já vem subdividido, né? Vou colocar 50 por 50. Ops, coloquei 1. Aqui é 50, na verdade, né? Vamos reduzir aqui o tamanho dele, que está ótimo. Aplicamos o modificador noise. Estou fazendo as mesmas coisas que eu acabei de fazer, tá? Então, aplicamos o noise. Reduzimos o scale do noise, para deixar ele bem disforme. E agora eu vou pegar esse plane com a ferramenta Select and Place. E vou posicionar aqui sobre a nossa esfera. Então, eu posicionei aqui nesse local. Vamos copiar esse objeto aqui, tá? Inicialmente. Vou deixar essa cópia de backup aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui no nosso painel Create. Selecionamos o menu Compound Object. E aqui nós temos, ao lado da ferramenta booleana que eu falei com vocês, nós temos o botão ProCutter. O botão ProCutter, como o próprio nome já diz, é uma função de recorte dos objetos. A primeira coisa que vocês devem fazer é selecionar o objeto que vai recortar, tá? Que é a nossa tesoura. Isso aqui é a nossa tesoura. E clicar sobre o botão ProCutter, que ele já vai transformar esse objeto aqui em um objeto de recorte. Inclusive, está aqui, ó. Plane 003. Agora, eu tenho que informar para o meu ProCutter qual será o objeto a ser recortado. Então, eu posso vir aqui em Pick Stock Objects. E clicar sobre a nossa esfera. E veja que ela vai recortar a esfera perfeitamente. Vai manter a topologia do plane e da esfera. E o recorte foi feito, tá? Aqui abaixo, eu tenho como manter um dos lados. Então, eu tenho como manter a parte de dentro, a parte de fora ou ambos os lados. Isso aqui já esclarece muito também, tá? No caso do picolé, eu preciso de vários fragmentos. Não apenas de um, mas eu vou precisar de vários pedacinhos. Então, eu vou precisar de uma outra fórmula aqui. Então, eu vou copiar novamente o nosso objeto de backup. Vamos fazer aqui mais cópias da nossa tesoura, né? Vou chamar de tesoura aqui o nosso plane, que é o objeto que vai recortar. E aqui eu vou posicionar. Não deixem o objeto transpassando, assim, com a malha sobrando, tá? Isso aqui gera erro no recorte. Então, tem que passar completamente. Mais uma vez, vamos copiar aqui para o lado. Vou copiar aqui pelo menos 3, 4 ou 5 vezes. Aqui está bom. Vou copiar mais uma vez aqui, rotacionando. Muito cuidado para não ficar partes aqui por fora, tá? Senão, o recorte não completa, tá? Então, temos esses objetos de recorte. Agora, vou selecionar um deles. Vamos vir aqui mais uma vez na nossa ferramenta Pro Cutter. Vamos clicar no botão Pick Cutters Objects, porque eu tenho somente um objeto de recorte aqui. Mas eu quero ter mais. Então, vamos clicar aqui em Pick Cutter Objects. E vamos selecionar os demais, certo? Selecionei todos eles. Agora, eu vou colocar aqui dentro do Cutter Tool Modes, vamos colocar a opção Auto Extract Mesh, para ele extrair outros meshes. E vamos colocar a opção Explode By Elements, para criar vários elementos diferentes, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender. Agora sim, vamos clicar aqui na opção Pick Stock Objects. Eu vou deixar aqui também a parte de fora e a parte de dentro, que eram os dois lados, né? Sejam mantidos, como eu expliquei no anterior. E agora sim, vamos clicar em Pick Stock Objects e vamos clicar sobre a esfera. Uma vez clicado sobre a esfera, eu posso tirar aqui os nossos objetos de recorte. E temos aqui todas as camadas da esfera. Então, aqui eu consegui remover todas as camadas. Claro que as cores aqui estão diferentes, porque nós pedimos para ele criar vários elementos, né? Então, ele criou vários objetos com cores diferentes. E na hora de aplicar o material, posso aplicar um único material. Agora que vocês entenderam como que funciona muito bem aqui o recorte, vamos fazer mais rápido aqui no nosso sorvete, tá? Vamos vir aqui no nosso recorte, né? Na nossa tesoura. Pro Cutter. Aqui eu vou habilitar a opção Explode by Element e Outstruct Mesh. E vou habilitar as duas opções do Stock aqui, Outside e Inside, para manter os dois lados. Clicamos sobre Pick Stock Objects e clicamos sobre o nosso picolé. Uma vez feito isso, podemos selecionar aqui o picolé e tirar. Vejam que deu um erro aqui, alguma coisa estranha, né? Isso aqui acontece de vez em quando, mas eu vou simplesmente eliminar essas partes que derem erro. Isso aqui, por algum problema na topologia, talvez eu devesse colocar mais divisões aqui no nosso picolé, ele acabou gerando esse erro aqui. Então, vamos refazer aqui o nosso recorte, Ctrl Z, algumas vezes, né? Aqui, refizemos a nossa operação. Vamos adicionar aqui mais um modificador Turbo Smooth ao nosso objeto, com dois segmentos. Vou converter isso aqui como de Table Poly, tá? Outra coisa que eu tenho o hábito de sempre fazer, antes dessas operações, é resetar as formas do objeto. E para isso, basta vir aqui no painel Utilidades, ou simplesmente no modificador da lista aqui, o último modificador, chamado XForm, ou XForm. E agora, convertemos tudo isso aqui como de Table Poly, tá? Isso aqui vai resetar a forma do nosso objeto, para o Max entender que ele é um novo formato. Agora que resetamos a forma do nosso objeto, podemos mais uma vez fazer aqui a operação, né? Ou no caso, somente o recorte. Então, vou tentar aqui mais uma vez, vamos habilitar a opção Pro Cutter. Vamos vir aqui em Auto Extract Mesh, Explode by Elements, Stock Outside e Inside, para manter os dois lados. E mais uma vez, vamos fazer aqui uma tentativa de recorte. Lembrando que esse é o objeto mais complexo, então pode dar esses erros mesmo, tá? Então, vamos tentar recortar. Vamos ver aqui se vai dar certo. Mais uma vez, parece que não funcionou, né? Pelo menos o resultado foi bem parecido com o anterior. Então, realmente não funcionou. O que eu vou fazer aqui é uma tática que eu lembro que eu utilizei há bastante tempo atrás, mas que funcionou uma vez, tá? Vamos tentar aqui mais uma vez com o nosso objeto. Vou pegar esse picolé aqui e vou fazer um pequeno buraco aqui na parte de baixo dele. Uma parte que não vai ficar visível, tá? Aqui eu também vou fazer mais um buraco. E agora eu vou pegar essa borda aqui e vamos fazer um Bridge, para poder ligar esse buraco. Então, eu vou ver a parte interna dele lá, tá? Depois de feito esse buraco, de criar essa cavidade, vamos mais uma vez fazer o recorte. Então, clicamos aqui na opção Pick Stock Objects. Clicamos sobre o picolé. E vejam que agora funcionou. Simplesmente fazendo esse pequeno buraquinho aqui embaixo, tá? Isso aqui eu não sei por que que ele não... Ops, cliquei aqui sem querer, né? Então, Ctrl Z. Agora, como eu estava falando, eu não sei por que que ele ignora, né? Por causa desse pequeno buraco aqui na cavidade. Agora é só voltar aqui e fechar esse buraquinho, tá? Se vocês quiserem fechar, vai funcionar perfeitamente. E como vocês podem ver, a fragmentação ocorreu aqui exato, tá? Nós temos essa fragmentação perfeita. Agora, nós estamos falando sobre aquele encaixe, né? Que o nosso amigo André falou. Aquele encaixe perfeito das pecinhas, né? Então, eu vou fazer a operação, porém, ignorando o restante aqui do nosso picolé. Então, eu pego aqui essa pequena parte. Vou rotacionar aqui algumas vezes, né? Fazer outros pedaços. Isso aqui, eu poderia utilizar outros objetos, Mas, por questões de estudo, vou utilizar o mesmo aqui. Então, vamos posicioná-lo aqui em volta do nosso objeto. Vou fazer aqui essas partes, né? E agora, mais uma vez. Vamos capturar primeiro os objetos de corte. Então, pick, cutter, objects. Objetos de corte. Todos eles estão passando completamente no modelo. E agora, vamos em pick, stock, objects. Então, clicamos aqui sobre essa casca. Vamos aguardar. E prontinho. Bom, pessoal. É isso, tá? Conseguimos aqui fazer a extração dos pedacinhos perfeitos aqui da casquinha desse picolé. Aqui nós podemos notar que o objeto em si vai aparentar completamente aqui perfeito. Só que quando eu selecionar as casquinhas e remover, elas vão extrair aqui e vai dar aquela sensação, né? De quebra ou de fragmentação. É claro que para fazer um recorte mais parecido com esse que nós temos aqui na nossa referência, eu precisaria trabalhar sobre aquele plane, né? Fazer um noise um pouco mais específico, mais na horizontal, enfim, né? Mas isso é um trabalho que eu vou deixar para vocês aí que estão aplicando ao seu dia a dia. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. No mais, eu vou deixar um grande abraço a todos e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho